Olá amigos, estamos de volta com mais uma edição do Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Hoje nós vamos falar sobre futsal. Está aqui conosco o Lucas Belo Oliveira, técnico das equipes de futsal do Atlético Esporte Clube, que disputa o estadual. E ele é também a coordenadora do projeto Bola Social, realizado em Itaara. Lucas, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. A gente vai falar um pouquinho sobre o futsal do Atlético Esporte Clube, que disputa em três modalidades, né Lucas? Isso, três categorias. Sub-15, sub-17 e sub-20. Sub-15, sub-17 e sub-20. Treinamentos todos lá no Atlético mesmo? Todos no Atlético, na parte da tarde com as categorias menores, sub-15 e sub-17. E na parte da noite e no sábado pela manhã com a categoria sub-20. É uma correria, Lucas? Está bastante correria agora, porque ano passado nós éramos em três professores, né, que dividiam o projeto em vários pedaços. Um ficava com a parte burocrática, outro ficava com a parte quadro, outro ficava com a parte mais de marketing e tudo mais e hoje eu estou sozinho. O professor Juliano, problemas particulares, resolveu sair. O professor Bernardo foi trabalhar no CHUI, com o SESC. E agora estamos, eu e outro professor formado, o professor Emerson, Bernardo. Mas nós estamos com uma estrutura em relação a clube muito maior. Nós estamos hoje com uma nutricionista, né, a Andressa. Nós estamos também com o fisioterapeuta, o Marco, psicólogo, que é o Matheus. Temos também os preparadores físicos, temos estagiários. Então, a gente criou uma estrutura, digamos assim, profissional, né. Claro que ali em Denócio tem uma remuneração, né, mas creio eu que agora com a estrutura assim mais formada, mais montada, com divisões em relação à estrutura dentro do jogo, seja mais fácil de lidar. Que tipo de apoio, assim, vocês têm por parte do clube atlético? O clube atlético trabalha assim com a gente. Como, para poder ser federado, precisa ter o CNPJ, né, então você tem que ter um clube, um esporte, um clube esportivo ou uma associação esportiva que tenha CNPJ. E em Santa Maria poucos têm essa ligação com a Federação Gaúcha. E estrutura física, com ginásios liberados por bombeiros, prefeitura e a própria federação. Então, a gente paga o ginásio, só que a gente paga o ginásio pelo valor da metade. Então, o ginásio, se não me engano, o valor da tarde é R$50,00, a gente paga o valor de 20, 25 pila a hora. Claro, a gente gostaria de dizer graça, né, porque a gente cobra uma mensalidade segurizada, de repente essa mensalidade poderia ser revertida aos profissionais que estão trabalhando. Claro. Porque ninguém trabalha de graça. Mas a estrutura que eles nos dão é essa, em relação ao ginásio. Mas em compensação do dia de jogos, a gente tem toda a estrutura possível. Nossos jogos são sempre nos domingos em casa. Então, no domingo é liberado o ginásio para nós o dia inteiro. A gente não precisa ter esse valor pago, né, que é uma forma deles nos ajudarem também. Então, e nós temos uma estrutura boa. É um ginásio, assim, que poucos conhecem, porque todo mundo conhece a parte superior do ginásio, né. A quadra, o banheiro. E nós temos os dois vestiários que são top de linha no Estado, que eu acho que ninguém conhecia. Nós conhecemos há dois anos atrás, quando entramos no projeto. E, então, a estrutura que nós temos ali é muito boa. A gente quer fazer risotos promocionais. Eles vão lá e liberam para nós a copa. Liberam para nós o salão de festa. A gente quer fazer eventos de almoços e jantos para arrecadar verba. Eles liberam para nós tudo sem problema algum. E esse valor que eles nos cobram é para... O clube vive disso, né. Se não me engano, o clube não tem mais de 30 sócios em dias. Peço desculpa se estiver falando uma besteira, mas pelos comentários que eu vi dentro do clube, não tem mais de 30 sócios em dias. Então, é difícil você poder pagar o salário dos seus funcionários. Então, o clube usa dos horários alugados durante o dia como o meio de vida do clube, assim. Nos jogos realizados aqui pelo Atlético, são cobrados ingressos, não? Quando passava, a gente não cobrava. Só que esse ano, como a gente colocou uma categoria sub-20, e nós partimos do princípio que sub-20 é um pezinho para ter uma equipe adulta em Santa Maria de Novo. A equipe sub-20 nossa é adulta. Porque nossos amistosos que nós fazemos são com equipes adultas. Não tem por que fazer amistosos com categorias menores ou da mesma idade. Temos que tentar algo mais difícil. Então, como a gente colocou o sub-20 e a motivação da golizada está muito grande, a gente começou esse ano a cobrar um valor irrisório de R$1,00. Agora, no domingo, nós cobramos o valor irrisório de R$1,00. Claro, teve gente que entrou sem pagar, porque a nossa estrutura não foi muito bem montada, erro nosso, mas nós arrecadamos quase R$200,00 em entrada. A gente teve 300 e poucas pessoas no ginásio, na estreia do sub-17. O senhor conhece o ginásio do Atlético ali? A arquibancada não é muito grande. Então, tinha gente de pé, tinha gente do lado. Isso é uma satisfação muito grande, significa que o projeto está sendo visto. E agora, por exemplo, a gente tem dia 16, a nossa estreia em conjunto das três categorias em casa. E vai ser no mesmo dia os três. Então, provavelmente, a gente vai dar uma subidinha nesse ingresso, até para poder selecionar o público. Selecionar o público, porque vai ter um momento que não vai ter lugar para ninguém lá dentro. E aí vai o momento da segurança, tem o momento da estrutura. Ah, o ginásio nunca comportou 500 pessoas lá dentro. Coloca 500 pessoas, pode acontecer alguma coisa, não sabe. Então, nós vamos, de repente, dar uma subida no ingresso, para poder, de repente, receber um valor maior, para pagar as viagens, pagar a arbitragem, e até para selecionar, tem a questão de segurança. Para esse pagamento das viagens, por exemplo, a verba vem de onde? Bolso. Pai Trocínio. Pai Trocínio. Pai Trocínio. Velho Pai Trocínio. Velho Pai Trocínio. Professor Trocínio. Não sei se existe isso, mas estou inventando agora. Então, nós corremos atrás durante dois anos para ele incentivar o esporte. Porém, nosso clube tem uma dívida independente com a prefeitura. É uma dívida bem alta. E como eu falei para o senhor, eles não têm muitos sócios em dia e vivem dos aluguéis da quadra, essa multa provavelmente vai ficar girando, girando, girando. E essa multa nos impossibilita de poder entrar no edital e fazer o projeto da Lei Inicentivo ao Esporte. Cada projeto, se não me engano, tem o valor de 20 mil reais anual. Estou fazendo um projeto para cada categoria, são 20 mil reais para a categoria poder usar durante o ano. É com ônibus, materiais e tudo mais. Então, os alunos pagam, os pais pagam. Assim como a gente paga a quadra, eles pagam a mensalidade de 40 reais. Às vezes falta, às vezes a gente põe no nosso bolso, ajuda. Então, as viagens é a mesma forma. Patrocinador é tão difícil. Nós temos dois patrocinadores. Nós, esse ano, entramos com a Cotrel, meu amigo Bruno Milites lá, e ele patrocinou para nós o uniforme completo do Sub-20. Nós não tínhamos, né? E nós temos a Yara, que é mãe de um atleta nosso, que é dona da Uzitec. E a Uzitec está desde o início com a gente. Então, a arbitragem está sendo paga por ela. Todas as arbitragens em casa vão ser pagas por ela, porque é obrigatório o clube mandante pagar a arbitragem. E não é um valor baixo. O Sub-17, o domingo, foi 174 reais. E o Sub-20, se não me engano, é 210. Só para o juiz? Para o quarteto da arbitragem, né? Os dois hábitos de quadra, cronometrista e anotador. Então, é um valor que, se for somar no final do ano, vai dar um valor bem alto. Vai dar mais ou menos uns 10 mil reais gasto em arbitragem. Tá certo. Por enquanto, só a Sub-17 estreou, então? Só estreou em domingo. Ganhamos 7x13 de Teutônio. Teutônio? Isso. E a Sub-15, a Sub-20 já tem a previsão de estreia? A Sub-20 estreia dia 1º, em Novo Hamburgo, com o jogo casado com a Sub-17. A Sub-17 vai para a terceira rodada, dia 1º. A gente estreia no Vamo contra o JR, que é o atual vice-campeão estadual, Sub-20. E no Sub-17, o atual terceiro colocado. Então, são duas pedreiras que nós vamos enfrentar lá. E o Sub-15 estreia no domingo seguinte, no dia 2, em casa, contra Sobradinho. Sobradinho. Isso, Sobradinho. É certo. Algum jogador em destaque, assim, que já merece atenção de outras equipes? Sim, muitos. Principalmente no Sub-20. O nosso Sub-20 é uma equipe muito experiente no contexto estadual, no âmbito do campeonato estadual. Vários ali jogaram comigo em Tupã. Em 2008, 5 jogadores foram vice-campeões estaduais pela equipe do Coração de Maria, que é Santa Maria, no Sub-15. Então, que foram os mesmos que foram para Tupã trabalhar comigo. E a base é a base do Sub-17, no passado nosso, que ficou em quinto lugar no Estado. Então, a gente tem uma estrutura muito forte no Sub-20. Nós temos dois goleiros, que são os monstros, que pegariam equipe em qualquer lugar do Brasil e Estado. E não é exagero falar. Nós temos o Lucas Pérez, que jogava campo agora pelo Canoas. Ia assinar contrato com o Rio Grandense. E como os amigos dele falaram, ah, cara, não vai. Vem jogar com a gente. Ele foi lá na parceria e resolveu ficar com a gente. Ele é um ala direita, ala esquerda. Ele é canhoto, né? Então, ele não sabe que lado ele joga. Ele não se decide nunca. Então, ele é um ala esquerda muito habilidoso. Nós temos o Marcelinho, que é fixo, que jogou campo no Interzinho, jogou campo no... Não lembro, no Ronaldinho. Hoje eu trabalhei com ele também na academia do Ronaldinho Gaúcho, que esteve aqui em Santa Maria. E foi convidado agora para jogar na Farroupilha. Mas por ter fazendo faculdade, por estar na Federal aqui, fazendo educação física, e por ter criado esse vínculo conosco, ele resolveu ficar. Então, no momento em que a gente pede para eles, a gente quer que eles façam o melhor para a vida deles. O Lucas agora recebeu, junto com o Marcelo, a proposta de ir para o Farroupilha, junto, com um salário muito bom, para uma Série B. E eles prefiram ficar. Então, algo está dando certo. Algo está bom ali, que faz com que os atletas cheguem e fiquem. E, ao mesmo tempo, após a nossa vitória, teve 10 atletas de Santa Maria que me adicionaram no Facebook, pedindo para vir treinar. Então, hoje o Atlético é conhecido. É muito conhecido. Por um projeto que começou dois anos atrás, simplesmente com os pequenininhos. E hoje nós temos dos pequenos, não no estadual, mas nós temos desde o sub-9 até o sub-20. Então, a gente fica muito feliz porque é um estado de um trabalho que vai dando certo. Qual é a tua idade, Lucas? Eu tenho 27. 27? É, estou velho. Não chegou a pegar aquela época áurea do tempo do futebol, do salão ainda, não era futebol? Da Job? Santa Maria. Da Job? Antes da Job ali, do veículo esposo bom. O veículo esposo bom, o meu pai pegou ali. Dinamo. Não, não. Lotava, o ginásio do Corinthians. Não. O que eu peguei foi na época da Job, porque eu fazia a escolinha na BB, né? Então, o professor Guto, que era o goleiro da Job, né? O goleiro titulado da Job. Então, nós venhamos nos jogos. Não saímos do treino e íamos para os jogos no Corinthians ali. Vinha CBF jogar, vinha os times aí muito bons. Mas não peguei essa época mais mais antiga, assim. Mais antiga. Como é que foi o teu início com o esporte, Lucas? Com o esporte, antes de entrar na faculdade eu já era apaixonado pelo futsal. Nunca fui nenhum craque, nem jogava porque eu gostava. Né? Então, mas quando eu saí do colégio comecei a me interessar, isso é fundamental, né? Comecei a me interessar porque fizeram uma estrutura bem legal na escola que eu estou trabalhando hoje, por sinal, com a escola que eu dei aula. E eu fui ajudar como treinador, como provador de goleiros e tudo mais. e acabei gostando. Aí me formei no ensino médio, fiz educação física, comecei no primeiro semestre a estagiar em escolas, já com equipes, treinamento. Aí me formei, me formei, após trabalhar em vários lugares e... com estágio e tudo mais. E fui trabalhar em Carlos Barbosa, fiquei três anos em Carlos Barbosa, na CBF lá. E após três anos voltei, aí a Juliana me convidou para participar do projeto. Antes fui para Tupã, perdão, fui para Tupã, fiquei um ano em Tupã, aí o Juliana me convidou para trabalhar no projeto, a gente iniciou o projeto e agora estamos aí. Aí, na luta. Na luta. Muito bem, nós estamos conversando com o Lucas Belo Oliveira, técnico das equipes de futsal do Atlético Esporte Clube, disputa o estadual e também coordenador do projeto Bola Social, realizado em Itaara. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a segunda e última parte do Camisa 15. Tupãs Tupãs E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então, projetos em si Assim, em relação ao futsal não Até porque Há um tempo atrás Tentaram reerguer o Fóton de novo O Futsal Santa Maria com o Fóton E não deu muito certo Então, de repente a falta de estrutura Nos impossibilite De enxergar alguém Como exemplo nesse momento Tá certo Esse projeto do Atlético Começou em 2011, né? Isso Com o início Com a escolinha do futsal E culminou com a disputa Estadual naquele ano Isso A gente iniciou com o Sub-11 Com o Sub-13 E tinha os pequenininhos também Aí conversa vai, conversa vem E resolvemos colocar o Estadual Sub-11 e Sub-13 Pra ver como é que era, né? O professor Juliano nunca tinha trabalhado Com o futsal estadual E aí a gente conversou E resolvemos colocar Não foi uma experiência muito boa Em relação aos resultados Porque A Gurizada que iniciou no projeto Eram ex-alunos dele do Santana E aí começou a entrar Dois, três, quatro jogadores de fora Veio cinco jogadores de Itara Que eram do meu projeto E Não foi uma experiência muito boa Em relação aos resultados Mas A ideia inicial de participar E viagem, estrutura e organização Pra nós termos uma ideia Do que ia acontecer Foi muito boa Serviu como base pra hoje A gente estar de maneira mais estruturada Participando no Campeonato Gaúcho Tá, certo E como é que vocês juntaram Essa Gurizada Pra participar do projeto E disputar o campeonato Desde o início? Desde esse ano ou desde o início? Desde o início Desde o início É como eu falei O professor Juliano Era o professor do Coréio Santana Então ele teve muitos alunos Ele foi morar No Tocantins Se não me engano E quando ele voltou Ele resolveu abrir o projeto Aí no boca a boca Foram chegando gente Ano passado Nossa ideia era colocar Sub-15 e Sub-13 E apareceu a equipe Sub-17 De uma hora pra outra O pessoal querendo jogar E ah, vamos fazer Vamos fazer então Aí a mesma coisa E ano passado Com os resultados do Sub-17 O Sub-17 foi Terceiro Foi quinto colocado no estado E se nós não tivéssemos Não é falar Garganta Mas se nós não tivéssemos perdido Quatro atletas Por suspensão No quadrangular final Por causa Pelo problema que nós tivemos Aqui em Santa Maria Eu creio que nós teríamos sido Campeões Nós fomos pro quadrangular Em Carazinho E nós perdemos De 7 a 6 Para a equipe campeã Nós perdemos Nós empatamos 6 a 6 Com a equipe que foi vice-campeã E empatamos 4 a 4 Com a equipe que foi Quarto lugar Então Não era o nosso goleiro titular Era um goleiro de Sub-17 Sub-15 Nós estávamos Sem o nosso pivô titular Então Eu creio que Se nós não tivéssemos perdido Esse jogador Nós teríamos entrado Na cabeça Mesmo E E o Sub-17 No ano passado Ganhou jogos da juventude Regional E estadual Ganhou a Taça Santa Maria Ganhou o Cidadino Ganhou tudo Tirando o estadual Então Essa grande campanha Sub-20 E o pedido deles Para que o projeto Não acabasse Que foi uma coisa Que eles gostaram muito De participar Foi esse Então Conversamos 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 Aí veio o pessoal Que era do Tupã Vamos meter o Sub-20 Vamos Conversamos Estruturamos E partimos Para o Sub-20 também Em 2012 O Sub-17 Chegou a semifinal Do estadual Isso Semifinal do estadual Uma boa campanha Para quem Há muito tempo Não colocava Uma equipe Sub-17 No estado Em Santa Maria E pela forma Que nós treinávamos Nós pegamos equipes Que treinavam todos os dias E a nossa equipe Treinava três vezes na semana É muito pouco Para uma equipe Que ia ser campeã O Sub-17 É uma equipe adulta também A estrutura Das crianças físicas É muito próxima A equipe adulta Então Eu acho que esse ano A nossa chance De chegar longe É muito grande Tá certo E já nesse ano Ocorreu a apresentação Do projeto Para a comunidade E agora Vocês contam Com mais categorias A gente está contando Com a categoria Desde o Sub-9 Que é a escolinha Iniciação Vai até o Sub-13 Que também continua Com a iniciação Aí é a partir do Sub-15 Que inicia A fase competitiva Digamos assim E o nosso projeto Ele foi divulgado Através da mídia Na mídia Da rede social Nós divulgamos A reunião No início do ano E nós Esperamos O pessoal De sempre Chegou na reunião Tinha mais de 100 pessoas Pais dentro da reunião No salão do Atlético Não tinha lugar Não paga mais ninguém Então Além da rede social O boca a boca Nos ajuda Agora a gente está saindo Direto nas rádios E televisão E jornal Então Se não estivesse dando certo A gente não estaria aparecendo Então esse resultado É trabalho Não meu Não dos professores Mas dos atletas Que fazem com que O trabalho fora da quadra Seja bem Bem recebido Dentro da quadra também E nesse estadual 2013 Eu diria que As categorias do clube Tem Tem condições De brigar pelo título Lucas Ah meu sonho Meu sonho Bati na porta duas vezes Com o estadual já Com o vice campeão Como treinador E E eu não consigo Ver assim Porque eu conheço Algumas equipes Já sub 20 Que são bases De outras equipes Sub 17 Que eu já trabalhei Mas A minha equipe sub 20 Só não vai ser campeã Estadual Se ela não quiser Pela forma Que eles treinam Pela vontade Pelo O suar sangue Que eles falam Então sempre Bombando A equipe sub 15 Está em uma estrutura Muito bem montadinha A gente tem o professor Marcelo Que é fixo Do nosso sub 20 E ele é estagiário Da federal Aqui E ele estava Nesse trabalho físico Espetacular com eles Tanto que agora No domingo Estava 2x1 Para nós A equipe adversária Cansou Nós fizemos 7x3 A equipe sub 17 É tentar fazer o mínimo Que fez ano passado E a equipe sub 15 Tem tudo para chegar Entre os 4 E eu digo isso Porque nós temos O nosso pivô titular Foi o pivô nosso Que fez dois gols O gol da virada Inclusive Domingo agora No sub 17 É um atleta sub 15 Que jogou no sub 17 Que é um grande jogador O Leonardo E a equipe sub 17 Precisa engrenar Um pouquinho mais Estão chegando Mais dois jogadores Agora Que eram do campo Que estavam jogando fora Que voltaram Que rescindiram Com as equipes Que estavam São Borges Não me engano E Pelotas E vão começar A treinar com a gente Agora na quinta Então mais um acréscimo Para o nosso grupo Então um acréscimo É acréscimo E durante a competição Eu espero que eles cresçam Ano passado Nós sub 17 Não começou muito bem Começou com uma derrota E um empate em casa No final Chegamos na semifinal Invictus em casa E com duas derrotas Na competição Então A chance de a gente Chegar longe É muito grande E o sonho meu Do professor Juliano Que não está mais com a gente Dos outros professores É fazer com que a categoria De base do futsal Do Atlético Do Atlético Seja uma das mais Temidas e respeitadas Do estado Assim como A CBF O JR Brilhante de Pelotas Paulista Entre outras Tu citaria Essas equipes Assim Fazendo uma comparação Em relação ao nível Da estrutura De equipe Que o Atlético Possui em relação A os adversários Citaria essas Citaria essas A estrutura A estrutura deles É enorme O clube brilhante De Pelotas É um dos maiores clubes De Pelotas São três clubes Que tem lá E é o mais estruturado É o clube top A CBF Não precisa nem comentar O JR A Fevale Faz parte Junto com eles Então eles têm Uma estrutura Toda na universidade Por trás Que auxilia Nesse trabalho Que eles fazem Paulista Paulista também Então a estrutura Nossa Em relação A lugar De trabalho Ela é muito Parecida A gente não pode dizer Que não Não podemos Menosprezar Não podemos Menosprezar Nessa estrutura É muito parecida Nós temos Um bom ginásio Né Nós temos Vestiários Nós temos Material Nós temos Então Nessa relação Nós temos Uma estrutura Muito parecida Claro Em relação A A A A A A A A A coisa Fica bem Mais abaixo Bem Abaixo Bem Diferente Tá certo A equipe Sub-20 É a equipe Que vocês pensam Para ser a base De uma futura Equipe adulta É um sonho É E é um sonho Que Por mais que Esteja perto Ao mesmo tempo Ele é distante Porque Nós temos A Liga de Santa Maria Entre Futsal Aqui em Santa Maria Né Que Que é Coleonada Pelo Panis Ainda Se não me engano Então Ela é muito Bem montada Porém A prefeitura Podia nos ajudar De outra forma Sabe A gente tem Essa lei de incentivo Tem essa lei de incentivo Mas Poderia nos ceder um ônibus Poderia nos ceder mais alguma coisa Para que a gente pudesse representar O nome de Santa Maria Porque a gente não está representando O Atlético A gente vai nas reuniões A equipe de Santa Maria Está aí A equipe de Santa Maria Está aqui Entende Nós estamos representando A cidade Assim como o Novo Horizonte Que representa no futebol de campo Né E outras equipes O América De Santa Maria No Sub-15 De Futsal Também joga Sub-11 Se não me engano Também Então Por mais que exista A lei de incentivo Que é uma forma de abatimento Do imposto Para as empresas Que ela larga o dinheiro Na mão da equipe Poderia ter uma outra forma De ajudar A Prefeitura de Santa Maria Não é uma prefeitura quebrada Eu estou tentando ginásio No Farrezão Faz dois anos Ano passado A gente conseguiu Um horário na semana Sabe E Nós temos aquele bairro de ginásio Aquela estrutura enorme Que foi montada E a gente não está podendo usar Então Ah Por causa da tragédia daqui Sim, claro Um momento Sem noção Que aconteceu em Santa Maria E foi utilizado Para outras coisas Lá dentro Mas já passaram Quatro meses Entende E a gente podia estar usando Aquele ginásio Para treinar mais vezes Treinar Em vez de treinar Três vezes na semana Treinar cinco Que já ajudaria Já seria uma forma De ajuda da Prefeitura Para nós A estrutura de viagem Um ônibus O que seria um ônibus As outras equipes A gente conversa direto com Agora Teotônia Vem aí domingo Luiz Luiz meu amigo Ele falou Não A gente pode nesse domingo Porque a Prefeitura Nesse domingo Pode nos liberar o ginásio O ônibus Guaíba não pode vir Não pode vir dia 19 Jogar contra o sub 20 Porque o ônibus Não foi liberado para a Prefeitura Porque eles já tinham usado A cota limite no mês Mas a Prefeitura ajuda Carlos Barbosa Não é o dinheiro da Tramontina Que entra na Prefeitura É da ônibus Entende? Então Uma ajuda básica Como o ginásio Como o ônibus Ah é caro o ônibus É caro o ônibus Ninguém falou que não Mas Eu acho que seria uma Não digo obrigação Mas um dever da Prefeitura Ajudar uma equipe Que representa a cidade Num esporte Num dos esportes Que mais crescem No Brasil E no mundo Tá certo As dificuldades São imensas A Prefeitura daqui Nada Nada A única coisa Ontem eu estava dando Entrevista numa outra Televisão Na TV Santa Maria E aconteceu essa pergunta E eu respondi E na hora ligaram Da Secretaria de Esportes Falando da lei de incentivo Ah o professor tem que saber Que tem a lei de incentivo E não sei o que E a gente sabe da lei de incentivo Só que o nosso clube Não nos permite entrar Com a lei de incentivo Devido a dívida Então Existem outras formas De ajuda Como eu disse A gente está representando A cidade de Santa Maria Não estamos levando O nome do Atlético O nome do Atlético Vai ser visualizado em Santa Maria Mas a cidade em si A cidade de Santa Maria Tem uma grande equipe De futsal Não vai ser o Atlético Que tem uma grande equipe De futsal Vai ser a cidade de Santa Maria Que vai ser falada no estado E eu acho que falta Um pouquinho mais De consciência Para poder ajudar Porque Sai da categoria de base Pode ir para uma equipe adulta De rio-grande em Sinterzinho A 2º Novo Horizonte tem Mas sai de uma categoria de base Então estrutura mais a base Que quem sabe Os clubes adultos De Santa Maria E outros clubes Vão gastar muito menos Com jogadores aqui para frente Né Temos jogadores mais técnicos Mais trabalhados Menos rodados Em relação a A experiência Mas Que podem ajudar muito mais Às vezes Do que gastar 5, 6 mil no salário Num medalhão Que vem para cá E fica fazendo festa É verdade Então está bom Lucas Lucas Belo Oliveira técnico das equipes de futsal do Atlético Esporte Clube, que disputa o campeonato estadual. Queremos agradecer a tua presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigado. Desejar sucesso no projeto e que as equipes consigam uma boa colocação e uma boa participação no estadual de cada categoria. É o nosso sonho. Obrigado. E a todos nós. Vamos continuar torcendo por vocês. Nossa dica de hoje não é livro nem DVD. Hoje nós temos como dica um álbum de figurinhas. Velho álbum de figurinhas. Esse aí é o álbum oficial da Copa das Confederações 2013, que inicia dia 15 de junho no Brasil. Já está aí nas bancas. E o único problema desse álbum é que ele foi feito bem antes e muito antes dos técnicos convocarem oficialmente os jogadores para a competição. Então tem muitos jogadores que aparecem como figurinhas no álbum que não foram convocados. Outros que foram convocados não aparecem. No caso do Brasil, por exemplo, eu cito o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, que aparece no álbum como destaque e figurinha e não foi convocado para a Copa das Confederações. Mas para quem gosta de colecionar, é uma boa pedida o álbum oficial da Copa das Confederações 2013. E nós vamos encerrando por aqui, mais esta edição do Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, que teve a produção do Luiz Valério Seles. Obrigado pela companhia de todos. Nos encontramos na próxima semana. Um abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho